Olá galera, Manoel Messias Brasil mais uma vez Galera, o vídeo de hoje eu vou falar pouco Mas eu quero que você ouça um pouquinho a natureza Estou aqui na cidade de São José de Princesa, no sítio conhecido como Várzea do Cavaco E eu quero que você escute um pouquinho a natureza Aqui estamos na terra do meu pai Estou aqui na terra do meu pai E eu quero que você ouça um pouquinho a natureza Os pássaros cantando, tá certo? Esse é o propósito do vídeo de hoje Não perca, acompanha aí, você vai gostar Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.